Eu vou ser sincera pra Carol Nogueira. Quando você mostrou esses óculos, eu já gostei de alguns ali e fiquei pensando, será que combina comigo? São lindos, né? Pra mim, todos eles são lindos. Eu gosto muito pra variar durante a semana e principalmente pra viajar também. Porque quando você viaja, você pode até repetir a roupa, mas aí você troca o óculos, já muda completamente a mensagem. Você já tá dizendo outra coisa. Exatamente. E o bom é que quase não ocupa espaço na mala, né? Praticamente nada. Aliás, você nem precisa pôr na mala, põe na bolsa. Ou seja, o óculos também é um look que você usa no seu dia a dia ou numa viagem ou num evento? Ele participa ali do look, ele tem uma função importante. Eu trouxe aqui óculos de sol, mas quando a gente fala de óculos, não é necessariamente de sol, mas pode ser também óculos de grau. Porque óculos de grau também, nós temos vários formatos. Então tem formato redondo, quadrado, mais gatinho. Então todos eles trazem uma comunicação diferente também pra cada pessoa. Perfeito. E até vou pedir aos meninos que coloquem um pouquinho mais pra cá, porque nós queremos que vocês peguem todas as ideias que a Carol trouxe pra nós, né? Os modelos, pra você saber qual que combina com você. Pode vir, Will. Ele tá com medo de vai passar na frente. A gente passou... Olha, esse é o Will, gente! Carol, vamos lá pra ver? Eu tô curiosa. Bom, primeiro de tudo, eu vou ensinar como escolher o óculos a partir do formato da face. Porque nós podemos escolher de duas formas. Ou de forma estética, então vendo através do formato do rosto, ou também de forma estratégica. Como assim? De forma estratégica é não necessariamente visando só a estética, mas a função dele. Então que mensagem você deseja transmitir? O que você quer comunicar? Tá. Então eu vou falar o seguinte, meu celular tá até aqui já. Você vai fazer o seguinte, você vai tirar uma foto do seu rosto. Então vocês vão fazer assim, ó. Fica bem assim. Bem de frente. Cabelo preso. E aí vocês vão tirar foto do rosto de vocês. É, eu não vou... Não vou tá com o cabelo preso, mas vou fazer isso também. Faz, faz. Igual todo mundo tá fazendo. Vamos lá. Vamos lá. Pega o celular de todo mundo. Então vocês vão colocar assim, bem na frente de vocês. E aí tiram uma foto com o rosto bem retinho. Tirei. Aí depois que vocês fizeram isso, vocês vão pra editar a foto. Isso vocês podem fazer no Instagram, dá pra fazer também, quem tiver mais habilidade pra fazer no Instagram. Mas dá pra fazer também na própria foto. Então vai lá em editar a foto. Isso tem todos os modelos de celulares também. E aí tem um pincelzinho que você pinta. Você vai fazer o quê? Você vai circular o desenho do seu rosto. Então você vai passar um traço bem em volta, assim. E vai ver que forma que surgiu ali. Então é uma forma mais pontuda, mais ovalada. Por quê? Dessa forma você vai entender que tipo de linhas o seu rosto possui. Então são linhas mais diagonais, são linhas mais arredondadas, mais quadradas. Isso mesmo. Aí tem que me editar. Agora eu venho aqui no tudo e faço isso aqui. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Percebe que a gente tem aqui um formato mais ovalado? É um formato que combina todos os óculos. Tô no lucro. Pode escolher qualquer um. Sério? Até gatinho? Qualquer um, qualquer um. O ovalado aceita tudo. Ele aceita melhor porque ele tem as proporções ali mais simétricas. Já os outros nem tanto. A gente tem o rosto quadrado também, mas o rosto quadrado, o que acontece? Ele tem muitas linhas retas. Então o ovalado é onde a gente consegue maior assimetria. Mas, ah, que nem eu falei agora, né? Do quadrado. Carol, nossa, então o rosto quadrado tem óculos que eu não posso usar? Depende. Se você quer visar pela estética ou pela estratégia. Eu, no meu método, eu não falo pra pessoa, não usa. Não, você não vai usar. Seu rosto é assim, então não usa. Não, eu não faço dessa forma. Não gosto. Por quê? Você tem que ser livre pra escolher a mensagem que você deseja transmitir. Então muitas vezes também tem o seguinte, rosto ovalado. A gente precisa analisar também a forma da sua sobrancelha, dos seus olhos, do seu nariz, da sua boca. Porque tudo isso comunica algo também. Então não é só o externo. Mas, enfim, esse é o primeiro passo. Então todo mundo, coloca aí no YouTube pra gente saber se vocês fizeram aí na casa de vocês, se vocês circularam e descobriram o formato. Coloca pra gente também o formato, porque aí eu trago aqui pra você já qual desses modelos vai ser o melhor pro formato do teu rosto. Já tô aqui no YouTube pra ver quem colocou aqui rosto ovalado ou qualquer outro, né? Vamos ver o que as pessoas acharam. E também tem a segunda parte da análise. Aqui eu tô colocando de uma forma assim, bem mais simplificada pra vocês conseguirem fazer em casa. Mas é essa mesma foto, vocês colocarem ela em preto e branco. Pra saber qual que é o seu contraste. O que que é o contraste? É a diferença de cor entre os seus olhos, a sua pele e o seu cabelo. Por quê? Isso vai dizer qual cor aqui de armação vai encaixar melhor pro teu rosto. Lembrando, gente, que o rosto é a nossa parte mais descoberta do corpo. Então, está maior evidência onde nós mostramos muito do nosso perfil comportamental. Então, as pessoas conseguem fazer essa leitura. Eu consigo ainda ler além, porque eu tenho todo um estudo por trás, mas mesmo quem não tem estudo consegue ler essas linhas e essas formas. Por isso é importante você entender também o que você está comunicando sobre você. A Silvani falou assim que ela usa óculos. A gente estava falando sobre óculos de grau. Ela usa óculos e que essas suas dicas são ótimas. Legal, obrigada Silvani. Maravilha. Então, vamos começar. Depois que vocês fizeram isso, o que que vocês vão ver então? Qual que é o contraste entre a pele e o cabelo de vocês? Que é o que mais vai ditar ali a diferença. Então, o que que é esse contraste? Por exemplo, uma pele bem clarinha e um cabelo bem escuro é um alto contraste, que vai permitir cores bem escuras, bem vibrantes. Então, vai aceitar muito bem esse tipo de armação. Então, por exemplo, um tipo de armação assim seria até o próprio branco. Então, seria por exemplo, esse gatinho branco aqui. Ele aceita bem. Por exemplo, aqui eu coloquei em preto e branco. É, deixa eu só... Ó, preto e branco é esse aqui ó, P&B. Eu pus aqui, não ficou ó. Ué. Eu até pus o P&B, mas não ficou ó. Ah, então acho que deve ser outro... Qual que você tinha colocado? O clássico. Ó, o P&B clássico. Ah, então... É, é esse aí. É esse aqui. Perfeito. É, se puder mostrar pra cá. Ó, o seu contraste é alto. Percebe que a diferença do tom da pele pro cabelo, ele é grande? Aham. Agora, se uma pessoa, por exemplo, tem a pele mais escura e o cabelo escuro, é um contraste baixo. Então aí as cores mais claras, mais médias, vão harmonizar melhor. Ah, Carol, então significa que se eu tiver um contraste alto, que nem o seu. Ah, Carol, eu tenho um contraste alto, não vou poder usar uma armação que tenha ali um tom mais médio, mais clarinho? Pode, mas você vai trazer outra comunicação, outra mensagem. Que mensagem, por exemplo, Carol? O que eu vou dizer se eu usar tons mais pálidos justamente por causa do meu alto contraste? Mas acessibilidade, e aí precisa ver como que é a sua personalidade e o seu comportamento. Por quê? Se de repente for uma pessoa ali muito dócil, pode trazer uma imagem de fragilidade. Então precisa ficar um pouco atenta. E aí essa fragilidade, por que eu gosto muito dos óculos? Você pode equilibrar com uma armação. Uma armação que traga mais força, mais poder, ou até o próprio gatinho. Eu adoro esses modelos gatinho porque eles combinam com todos os formatos de rosto e eles levantam o olhar. Eles dão um up no olhar. Sabe aquele botox que a gente sonha em fazer? Ele faz, uuuh, é aquele glow up, então ele traz ali mais brilho para o rosto. Então dá um ar mais moderno. Só que, por exemplo, uma pessoa que é mais tímida, talvez não se encaixe, não se encontre muito bem nesse formato. Porque tem a questão da personalidade. Por isso que eu falo, não é só o formato do rosto. Você precisa ver sua personalidade também. Se encaixa com a sua personalidade. Entende? Quer experimentar o branco? Eu quero. O branco, por exemplo, é alto contraste. Mas eu indicaria, por exemplo, entre esse gatinho de alto contraste e esse médio, eu indicaria para você esse. Tá. Eu vou usar. Mas experimento os dois. Vê como você se sente. Vê o que você acha que... Eu tive um óculos branco. Yes! Aí, eu gostei. Bem moderno. É bem ousado. É bem ousado, mas eu gostei. Eu tive um óculos branco, uma vez eu fui gravar usando, e a gente estava voando, eu fui olhar o óculos. Pronto, caiu na lagoa. Ai, meu Deus. Na lagoa do Broa. Ai. Na represa do Broa. Falei, gente, eu lembro desse óculos branco até hoje. Nunca mais comprei um. E ele era assim, estilo gatinho? Não, não. Ele era mais ou menos assim, mas não tão... Aham. Nossa, esse aqui... Olha a diferença. Esse aqui ficou elegante. Ficou. Né, olha. Percebe? Ficou elegante. Esse, por quê? Esse, ele entra mais na sua personalidade. Entendi. Na cor e na personalidade. Mesmo que a cor branca coubesse no meu formato de rosto, no meu contraste entre cabelo e rosto, esse realmente ficou... E como o seu cabelo também, ele é escuro, o que eu indicaria? No lugar da armação branca, uma armação preta. Entraria melhor. E você é uma mulher reservada também. Então, coordena. Eu, quando eu quero trazer uma imagem mais arrojada, eu coloco esse. Mas como eu sou toda clara, então ele acaba encaixando melhor. E tem que ser num dia também que eu tô super animada. Se for um dia que eu quero ficar um pouco mais reservada, aí eu escolho, por exemplo, esse aqui, ó. Eu já escolho esse. Esse eu fiquei namorando a hora que você... Frumenta ele. Esse é maravilhoso. A hora que eu olhei esse aqui, eu falei, gente... Como que o pessoal fala? A cara da riqueza. A cara da riqueza. É a cara da riqueza, não é, gente? Olha. Diretora, o que você achou desse aqui, diretora? Ela falou assim que é mais do que riqueza, é milionária. Uau! Aí sim. Eu sou milionária da graça de Deus, isso sim. Nossa, que lindo. Gostei do modelo. Muito bonito. Então esse aí, esse é maior, com esse formato, ele é para... Então esse aqui, ele encaixa bem, por exemplo, o oval, então o seu é oval, né? Nos vimos que ficou ótimo. E um rosto mais quadrado também. Ah, ele também dá. Também fica perfeito, porque ele quase... ele não chega a ser quadrado, porque ele tem esse bico aqui em cima. Entendi. Mas ele puxa mais para um formato quadrado. Porém, isso significa então que o rosto quadrado só pode usar a forma quadrada? Não necessariamente. Pode usar também um formato gatinho, um formato mais ovalado. Mas o que acontece? Aqui vai reforçar a forma do rosto. Então ele vai trazer mais força ainda para esse rosto quadrado. Se você quiser suavizar esse rosto quadrado, aí você vai para as linhas mais ovais. Já um rosto mais arredondado, aquele rosto bem bolinha, arredondinho. Você pode usar esse aqui para quebrar um pouco essas linhas redondas, trazer um pouco mais de força para a tua imagem. Ou se você quiser ficar mais acessível, você pode repetir aqui a forma no arredondado. Agora, por exemplo, os dois óculos, um tem uma armação acrílica. E é claro, ela aparece muito mais do que uma armação de metal, que é mais discreta, mais fininha. Isso também interfere? Também interfere. Acaba interferindo. Aqui, normalmente, a mais grossa, ela chama mais atenção. Então é bom perceber qual que é a cor dessa armação. Se ela vai encaixar com as suas cores. Então se ela vai dar muito contraste ou se ela não vai. E normalmente, as que são assim mais grossas, elas trazem mais força também para a sua imagem. As mais finas, não. Elas já trazem mais elegância e também um pouco mais de acessibilidade, por serem mais finas. Então elas trazem uma refinada. Essa mensagem que a gente passa com o óculos é bem interessante. É. Agora, aquele vermelho, ele é bem largo. Ele é. É bem bonito. Disso que a gente está falando. Lindo. Ele é bem bonito. E aí ele traz aqui bastante força também. É um óculos também que não passa despercebido. Quer ver como fica esse? Eu quero. E tem o teste também. Não é meu estilo. Esse realmente não é meu estilo. Mas, de repente... Mas ficou bonito? Ficou bonito. A cor coordenou. Coordenou até melhor para você do que para mim. Olha aí. Para você encaixa até melhor. E ele é confortável. Olha que lindo. Agora, a escolha também da lente vai fazer a diferença. Eu tenho que me sentir confortável não só com a armação, mas com a tonalidade desse óculos de sol. Que às vezes é mais âmbar, às vezes é mais puxado para o preto, né? Esse aqui, por exemplo, que você gostou bastante, ele já é um marrom degradê. Ele já é outro tom. Esse está muito lindo. E tem os estrelhados também, que são super modernos e que tem esses formatos geométricos. Esse aqui é super moderno. E a gente imagina que esses são mais para os jovens? Ou não? Não necessariamente. Não, sério? Não necessariamente. E aqui para formato de rosto também é a mesma coisa. Pode ser um rosto oval. Um rosto, inclusive, aonde a testa, que a região da testa é mais larga em relação ao queixo e a mandíbula. Ficou muito bonito. Tá lindo. Tô ficando velhinha. Mas eu tô me achando jovem. Mas dá para usar. E tem o contexto também, né, Rita? Então tem, por exemplo, a roupa. Quando eu coloco, por exemplo, esse gatinho branco, eu não coloco qualquer roupa. Claro. Então normalmente eu puxo ali para uma roupa que tem uma pegada um pouco mais fashionista, um pouco mais de cor. Não muito também, porque senão vai brigar com óculos. Então a gente tem que ter isso em mente. Quando o óculos, assim, ele costuma chamar a atenção, então que nem esse, esse que você colocou agora. A gente tem que entender que ele vai ser ali o nosso protagonista. Então vai ser a peça que mais vai chamar a atenção. Então as outras tem que estar um pouco abaixo. Porque se a gente quiser chamar a atenção para tudo na roupa, vai virar ali um carnaval fora de época. Com certeza. Então aí não é interessante. E prestar muito bem atenção, então, nessa comunicação que você quer transmitir. Então esse que você tá usando, por exemplo, ele traz essa comunicação mais fashion, mas ele traz elegância também. Também gostei. E um pouco de jovialidade. Eu tô insistindo nessa jovialidade, porque é como eu estou me sentindo. Ao olhar, assim, e ver como ficou, eu tô sentindo exatamente isso. Nossa, que jovial. Isso aqui para um evento ao ar livre, ele pega muito bem, né? Uma piscina, no clube. Uma piscina. Pensei até num churrasco, num casamento. Até para um casamento, porque ele trouxe esse despojamento e essa jovialidade que a gente busca. nas roupas, na maquiagem, no cabelo, de outras formas. Então eu usaria, e eu tava resistente a ele. Eu falei, ah, esse acho que eu não vou gostar. E eu gostei. Ficou ótimo. Muito bom. E tem um teste também para vocês realizarem, que é para saber se ele tá encaixado certinho no rosto de vocês. Então quando vocês colocarem ele no rosto, vou colocar um aqui, vou colocar o de gatinho, que eu sou apaixonada por ele. Quando você colocar, você vai fazer o seguinte, você vai sorrir. A sua bochecha não pode encostar nessa parte aqui de baixo. Por quê? Significa que ele não tá bem encaixado no seu rosto. Sabe quando você sorrir e o óculos fica fazendo isso aqui? Porque tem bochechão! Então, mas tem óculos. Esse aqui, por exemplo, olha, tá vendo que ele é mais curtinho? Então ele não pega, ó. Aqui dá até para colocar o dedo. Será que para mim também não pega? E também tem a questão do ajuste. Aí, se esse for o caso, o que tem que fazer? O ideal é que veja óculos que tem aqui, olha, esse ajuste no nariz, tá vendo? Porque aí você coloca um pouquinho ali mais para frente. O importante é não encostar. Você sabe que eu não testei se esse aqui encostou ou não. Ele encosta quando eu... Mas não sai do lugar o óculos, né? Ele não mexe. Não, não mexe. Então tá perfeito. Então tá perfeito. Legal. Eu não sabia disso. É. Quer dizer, se eu fizer assim, o óculos subir junto... É porque acaba sendo incômodo, né? Às vezes você tá conversando com uma pessoa, sorri, e aí ele fica mexendo, sai do lugar. Então é incômodo para você e para quem vê também, né? Então acaba sendo um pouco desagradável. Então, é... Bom, o redondo, então... Vamos falar um pouco mais do redondo? A gente falou bastante aqui do gatinho, falou do quadrado. O redondo, então, ele serve para o rosto mais ovalado. Ele serve também para quem tem o rosto mais quadrado, se você quiser suavizar, então, essa forma quadrada, deixar uma imagem um pouco mais acessível. Porque, normalmente, quem tem o rosto quadrado já tem uma imagem bem forte. Então acaba intimidando, de repente, algumas pessoas. Principalmente dependendo da roupa que tá usando. Entendi. Quando você coloca assim, mais arredondado, você suaviza. Então você já chega com outro ar no ambiente. Ou seja... Com mais acessibilidade. Você acaba impressionando, porém, você não distancia. Exatamente. Exatamente. E aqui vale tanto para óculos, assim, de sol, como também para óculos de grau. Então, de repente, você vai numa reunião importante. Então é bom avaliar isso. E falando em reunião, tem muitos óculos também, de grau, que são, assim, de gatinho. Pode usar para trabalhar? Pode. Mas, presta bem atenção qual que é a área que você trabalha. Qual é o tipo de formalidade que é o seu trabalho. Então é muito formal. Se for muito formal, toma muito cuidado. Por quê? Ele levanta o olhar, ele dá aquele glow. É maravilhoso. Marketing seria ótimo. 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 Mas, cargos mais, por exemplo, executivos, toma cuidado. Dependendo da empresa, se for uma empresa mais rígida, talvez não aceite muito bem. Porque ali vai entrar com o fashionismo. E dependendo ali do formato do seu rosto, por exemplo, se você já tiver ali a sobrancelha bem arqueada, junto com o gatinho, vai trazer ali um pouco de força extrema. E isso pode assustar um pouco ali as pessoas. Não vai trazer tanta acessibilidade. Então, presta atenção nesses detalhes, que são bem importantes. A Silvane, que comentou do óculos, ela colocou assim. Eu descobri que tenho que mudar de óculos. Olha, essa é a nossa proposta. É fazer com que você aprenda a se conhecer, conhecer suas linhas, seus contrajes. Essa é a proposta da Carol hoje, né Carol? Exatamente. Fazer com que as pessoas se avaliem. Poxa, eu tô confortável nesse aqui, mas será que esse é o ideal pra mim? Vai cumprir a função que eu preciso e o óculos tá me ajudando nisso? Então, a ideia é essa, é justamente dar aquele start e despertar em você essa curiosidade. Exato. E esses formatos que eu mostrei, por exemplo, o redondo, o quadrado, vale pra homens também. Não só pra mulheres, mas vale também pra homens. Inclusive, essa marca aqui, esses aqui são modelos femininos, mas eles também têm modelos masculinos. Então, pode passar também essa dica aí pro marido, pro irmão, pro amigo, pra todo mundo usar, que é super válida também. Tem várias, tem gente que falou que, a Silvane falou que o óculos vermelho não ficou bom pra mim, que não rolou. O Tiago Pontes falou que o escuro combinou com o meu cabelo e com o meu tom de pele. Falou que eu fiquei gatíssima com o segundo, que foi esse aqui, o de gatinho. Gatinho, gatíssima, acho que combina, legal. E o Tiago Pontes mandou um recado pra nossa diretora e disse pra ela assim, Marina, usa, desce da riqueza também. Marina, é verdade, Marina? Ele tá sugerindo pra você, você teria que descer aqui pra ver se o da riqueza também é seu. Olha, Carol, eu sei que você trouxe, inclusive, uma caixinha. E geralmente quando a gente vai na ótica, eles nos dão de presente pra guardarmos os nossos óculos. E você falou que aquela ali, ela é reciclável, ela é ecológica. Isso, essa aqui é ecológica, vem com esse aqui, que é de cor, que é ótimo pra guardar, pra você manter ali na bolsa, pra viagem. Eu acho ótimo, porque tem estojo que é muito grande. Então, na verdade, ele vem dentro aqui, desse. Então, aí esse, eles até sugerem que você pode guardar outras coisas. Então, você pode guardar acessório, você usa pra guardar outras coisas na sua casa. Então, e ainda aproveitando que é um papelão já reciclado. E vem também com um lencinho, então é importante também sempre manter as lentes limpas. Cuidado, quando você for na praia, na praia, o que eu sempre sugiro? Água corrente, pra tirar areia. Pra não limpar com o pano. É, porque se você vem com o paninho, vai riscar toda a lente. E aí, sabe aqueles óculos que você coloca e dá até um pouco de enjôo? Dor de cabeça? Dá pra servir a nada. Porque ele vai riscar, é, vai estragar o seu óculos. Então, eu recomendo colocar ali em água corrente. E aí você, sabãozinho neutro, e aí você limpa depois com a sua flanelinha, que já vem também tudo junto, que é maravilhoso. Carol, obrigada por você estar comigo. Eu que agradeço. E tem um presente pro pessoal. Tem presente? Tem presente pro pessoal. Quero agradecer essa marca aqui, é a Leban. Então é arroba leban.br. E eles estão dando, consegui pra vocês aqui um voucher de 20% de desconto em qualquer óculos da linha deles. Mas tem que correr, gente, porque esses óculos acabam rapidinho. Inclusive, esse aqui que eu amei, tava com pouca unidade, nem sei se ainda tem. Então corre lá. É só vocês colocarem lá no site deles o cupom CAROLNogueira. Tá bem fácil. Colocou CAROLNogueira? Colocou CAROLNogueira. Colocou CAROLNogueira, vocês já tem 20% de desconto. É um presente pra vocês. Presente foi a companhia da CAROLNogueira hoje conosco. E ela, claro, vai continuar vindo ao programa dando dicas. Ela já deu dicas variadas em relação aos nossos looks. Hoje trouxe os óculos. Qual é a sua curiosidade em relação ao seu look? O que você precisa no seu trabalho? Dá dica pra gente, manda aí no nosso chat e a gente tenta trazer a CAROL com o próximo tema. Ok? CAROLNogueira, vamos pro intervalo? Vamos. Você não tá curiosa pra experimentar o risoto? Eu devia ter trazido um potinho de carro. Ai, meu Deus. A gente vai pro intervalo e a gente volta já.